Um espetáculo no Parque Nacional do Iguaçu. A hidrologia registra vazão acima da média nas cataratas do Iguaçu. Em junho desse ano, as cataratas registraram a menor vazão do ano. Nos dias 9 e 10 do sexto mês, a vazão foi de 308 mil litros de água por segundo. Depois de dois meses, o cenário no Parque Nacional é outro. Quedas que estavam secas agora esbanjam água. A vazão está em 1 milhão e 700 mil litros por segundo, acima da média, já que o normal é 1 milhão de litros de água por segundo. E com as previsões meteorológicas que apontam ainda mais chuvas para os próximos dias, o espetáculo no Parque Nacional promete ser ainda maior, uma paisagem de tirar o fôlego. Quem deseja ver essa beleza de perto, precisa comprar os ingressos pelo site das Cataratas do Iguaçu, agendando o dia e o horário da visita disponíveis na plataforma.